e agora que a gente já viu então este recurso de banco de dados vamos ver então um outro recurso aqui uma outra atividade que vai ser o baseado já viu chat isso aqui pessoal já utilizei na prática com meus alunos da universidade e de fato isso aqui funciona mesmo ok então pode ter o parque que eu fiz aqui de fato isso aqui funciona mesmo tá pessoal vamos abrir aqui é inclusive teve uma aula na universidade que a gente fez em que os alunos não foram para a faculdade ficaram todos em casa a gente acessou então a gente se comunicou no horário pré-definido né os alunos tudo através do chat do mudo certo isto lá na plataforma lá da no site da informaticom mesmo ok então vocês verem que realmente isso aqui funciona mesmo vamos pegar aqui então atividade chat vamos aguardar um pouquinho modificando o chat está aqui então vamos botar aqui ela será aula virtual sobre games será alguma coisa assim então nesta aula queremos discutir o programação para games por exemplo né então aqui você poderia colocar aqui por exemplo a data do chat certo poderia dizer que não publicar os horários dos chats não repetir é a publicar apenas hora específico na mesma hora todos os dias ou no mesmo horário a cada semana então vamos deixar assim sem estresse nunca cancelar as mensagens ou cancelar depois de 60 dias ou enfim as mensagens e entre os usuários tá ok todos podem ver as sessões inseradas sim ou não ou seja já inserou a sessão pessoal já saiu mas pessoas vão poder ver igual se colocar assim então mesmo que já tenha inserado bate papo as pessoas poderiam visualizar o conteúdo então que foi abordado tipo de grupo então separados visíveis nenhum grupo então na dúvida pessoal clica que ajuda com o tipo de grupo vai abrir aqui o pizinho aqui com ajuda então nenhum grupo não há divisões dos participantes em grupos ou seja é eu não vou dividir então a minha turma de 30 alunos por exemplo em três grupos de 10 ou seja alguma coisa assim não é tudo uma turma só grupos separados os participantes de cada grupo vem apenas os outros membros desse grupo certo e os documentos e informações relacionadas apenas a esse membros e mensagens e os participantes de outros grupos não serão visíveis ou seja se eu dividir isso aqui em três grupos por exemplo então o conteúdo de um grupo não vai ver o que foi o que foi abordado no outro grupo e grupos visíveis cada usuário pode participar apenas das atividades do seu grupo mas pode ver as atividades dos participantes dos demais grupos ou seja só posso interagir com os membros do meu grupo mas eu posso visualizar o que os outros grupos estão fazendo então pessoal claro que você que for administrar o moodle é você vai vir aqui e visualiza isso aqui com a configuração gerais dá uma lindinha isso aqui pra você obter um maior conhecimento ok então vocês vão fazer o seguinte vamos então agora é salvar e retornar para o meu curso agora vamos voltar aqui vejo que a gente nem entrou ainda na parte de cursos alunos da turma professor logs então a gente ainda não fez nada disso aqui precisa ver como tem coisa pra gente estar visualizando né então olha só aula virtual sobre games então aluno vai chegar aqui vai conectar aqui aqui ó clique aqui para entrar no chat agora então aula virtual sobre games então nesta aula iremos discutir programação para games que é o que a gente é definir lá então clique aqui para entrar no chat agora certo e eu acabei de entrar no chat ok então tem um bitzinho cada vez que alguém se conectar alguma coisa assim certo então vejo que é bem interessante essa questão do uso do chat até deixa eu fazer uma coisa que deixa eu executar aqui o firefox e vou fazer um pequeno teste aqui com vocês abriu aqui o firefox 127.0.0.1 veja o pessoal que é a mesma coisa é um servidor abriu que mesmo no firefox eu vamos abrir aqui o informaticon opa informa informa não existe é informaticon aí sim aí mudou a vejam que olha só ele vai carregar então agora o site do mundo aquele que a gente fez lá aqui ó carregou beleza certo aula virtual sobre games aqui ó só você não tem permissão para acessar este chat certo então ele não está disponível para os para as pessoas então que não estão logadas no sistema então vamos lugar aqui em vez então o pessoal eu estou aqui no internet explorer estou aqui é logado então como administrador e agora no o firefox que até inclusive eu nunca fiz esse teste que na verdade que a gente sempre faz online né então é a primeira vez que eu estou fazendo o teste offline para poder mostrar então para vocês vamos acessar aqui então aqui neri 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 pelo firefox então vamos desbloquear pop ups beleza então vamos ver aqui veja que olha só quais são os usuários online aqui ó neri nates que é administrador neri aqui eu tenho uma mensagem aqui que foi passada olha só que coisa bacana que é né pessoal pode clicar aqui ó e aí se oneri como estás ok na próxima vez ele já não vai mostrar isso aqui vamos clicar aqui em ambiente é então vejo que ele está dizendo que o camarada então não tem permissão informação para entrar neste cheque é fato não está permitindo aqui também então isso é que a gente vai ter que deixar para mostrar então lá no ambiente web essa parte eu sei que funciona porque utiliza então aqui estou mostrando o modo local até nunca tinha feito este teste é de tentar no servidor local e pra um ambiente web mesmo que é mais é o mais próprio ok se clicar aqui então entrar no chat então você vai ver então só que aparece aqui aparece que pode estar mandando escrevendo alguma coisa lá alunos é aqui irá aparecer então todas pessoas que que entraram que estão no site aqui então parece uma lista de todas as pessoas que estão aqui no site uma coisa a gente poderia fazer por exemplo é possível deixa eu vir aqui no informaticom e já vou matar dois coelhos com uma tacada só eu vou dizer então que o deixa eu sair aqui do usuário neri eu vou destinar então o neri como sendo um administrador do sistema certo que aí então eu vou ter os praticamente a mesma possibilidade que o administrador tem de navegar aonde quiser e não ter que ficar saindo voltando tá certo então isso vou fazer na próxima aula e essa parte de chat pessoal funciona eu uso bastante ele nos meus cursos então depois quando entrar no ambiente web de fato vai ficar mais fácil isso aqui com certeza aqui é só pra vocês entender a que tem um um que tem um local onde o usuário o professor pode ser então um ambiente virtual para conversa um chat tá ok beleza o procedimento é exatamente esse daqui ok então um abraço até a próxima aula tchau